Abertura Educação à distância, mudando realidades. Abertura Olá, seja bem-vindo, querido aluno do curso superior de tecnologia em gestão pública. Vamos a mais uma webaula. Eu sou a professora Maria Tereza e vou ministrar para você a disciplina de inglês aplicado à gestão pública. Eu, professora, te convido a mais uma aula. Vamos lá. Nesta unidade, nós vamos estudar as funções linguísticas e estrutura textual no contexto de gestão pública. Ao término desta unidade, você estará apto a Conhecer as diferentes concepções de linguagens existentes em cartas comerciais. Funções linguísticas e estrutura textual. A língua inglesa aplicada ao campo da gestão pública. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Elas são classificadas em seis tipos. Função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conotativa e função metalinguística. De acordo com o site Brasil Escola, a carta comercial é um gênero textual de âmbito profissional, que visa estabelecer comunicação entre empresas e funcionários, ao mesmo tempo em que serve de documento formal esses diálogos. Esse texto pode ser utilizado para diferentes funções, como apresentação para um novo emprego, pedido de demissão ou solicitação de aviso. Sua estrutura centra-se em informações de data, local, destinatário e dados da empresa e sua linguagem caracteriza-se pela precisão e impessoalidade. Tipos de carta comercial mais comuns no âmbito de trabalho. Apresentação para emprego. Carta utilizada para se apresentar a uma vaga de trabalho, trazendo conjuntamente um currículo profissional. Carta de recomendação, que seria uma carta em que um representante faz a recomendação de um ex-funcionário devido à sua boa atuação profissional para futuros empregos em novas empresas. Carta de demissão. Carta em que o funcionário oficializa o seu pedido de desligamento da empresa ou aviso pela empresa do desligamento de algum funcionário. Nós também temos a carta para comunicar erro, que seria uma carta utilizada para comunicar algum possível erro ou mal entendido, que interferiu ou pode interferir no trabalho de alguém. Carta para pedir informação. É uma carta para solicitar algum dado, orientação ou resposta a respeito de alguma dúvida profissional. Ou seja, o slide nos mostra como deve ser efetivo e para que serve as cartas que nós decidimos fazer. E qual é o objetivo de cada carta. Então, toda carta, eu vou apresentar uma carta aqui nos próximos slides. E nós vamos perceber que ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela tem as suas peculiaridades dentro da carta e dentro da escrita. De acordo com o objetivo que nós queremos, nós fazemos a carta. Certo? Vamos lá então. A carta comercial tem a seguinte estrutura a ser seguida. Aqui, querido aluno, nós vamos olhar com calma como nós fazemos uma carta comercial. Ela é muito importante no nosso meio trabalhista. No seu material, existe uma carta e você vai fazer tarefas sobre esta carta. Você vai organizar melhor o seu conhecimento sobre carta comercial e as demais cartas. Neste exato momento, nós vamos nos pontuarmos apenas nesta carta comercial. Para servir de exemplo, quais são os passos que nós devemos ter para realizarmos a estrutura de uma boa carta comercial? Primeiro passo, o papel deve ter o timbre com as informações necessárias. Seu nome, endereço, enfim. Segundo passo, o nome da cidade e a data são colocados abaixo do timbre. Vírgula, depois do nome da cidade, nome do mês em minúsculo e ponto final após o ano. Terceiro passo, nome e destinatário abaixo da localidade e data. Quarto passo, coloque um invocativo pessoal. Cinco, comece o texto referenciando o assunto. Sexto passo, escreva o texto de forma clara e objetiva. Sétimo passo, se despeça em tom amigável, coloque seu nome e cargo. Aqui do lado, nós colocamos, eu coloquei uma carta em língua vernácula, em português. Para que nós possamos entender primeiro a nossa língua mãe, uma carta, para depois nós olharmos a carta em língua inglesa. Para que nós possamos fazer um parâmetro da carta em língua portuguesa e da carta em língua inglesa. A meu ver, é bastante necessário e útil. Até porque você passa a olhar as informações que contém uma carta e a outra carta. E ver as diferenças, o que tem em uma e o que não tem na outra. Muito bem, vamos continuar. Na primeira carta, aqui em português, nós podemos pontuar direitinho. Prezada senhora, a quem ele envia, o endereço em cima, a quem é enviado. E ele começa, informamos a vossa senhoria que será oferecida no dia 21 de agosto de 2013, curso sobre segurança no trabalho. Assim, solicitamos a liberação de todos os funcionários da diretoria. Atenciosamente, José Camargo, gerente comercial. Então, ele seguiu os passos da carta que estão no slide. Job Application Letter Example. E aqui, agora, nós temos uma carta em língua inglesa. Uma carta maior, uma carta que segue os mesmos padrões da carta do slide anterior. O que eu quero chamar a atenção sua, quando nós formos fazer uma carta comercial em inglês, nós temos que seguir um padrão. E este padrão, eu preciso organizar os pensamentos, olhar os passos que eu tenho que seguir e colocar na minha carta o que eu quero enfatizar para melhor organizar e eu ter sucesso na aplicação desta carta. Então, quando eu coloco na carta em que eu posso contribuir com a empresa, automaticamente, eu já estou dizendo que eu posso ser um funcionário que a empresa precisa de mim, do meu trabalho e do meu conhecimento. Então, nós não podemos fazer uma carta comercial em inglês de qualquer forma. Nós temos passos a seguir e o slide te mostra muito bem isso. No nosso material, nos links, nos hiperlinks que estão no nosso material, ele também te ajuda a treinar um pouco mais essas cartas comerciais e os seus diferentes objetivos. Seja para uma aplicação de trabalho no exterior, seja para uma aplicação de trabalho dentro do próprio país, Enfim, o interessante e importante é seguir os passos e fazer a carta. Perfeito. Então, aqui na carta que está em língua inglesa, se nós observarmos, nós temos o endereço, como foi frisado, nós personalizamos o texto. Ali, de Minis, ela colocou a data, ela começou com um termo, dizendo querido, querida, e ela vai seguindo, I am reaching, no segundo, in my previous experience, ela vai colocando qual é a experiência dela prévia no trabalho. I have, no terceiro parágrafo, I have a strong passion for helping others. Ela está dizendo uma qualidade que ela tem em ajudar os outros. I have strong communication skills. Ela está dizendo que tem uma forte habilidade em comunicação. I appreciate your time in revealing this letter. Então, ela vai dizendo que gostaria de que ele revesse, de que ele olhasse a carta. Enfim, e ela termina, Sincerely, Lee, Jims. Então, se nós observarmos com calma, quando você sentar para fazer as tarefas, esta carta vai estar também no material. Então, de tudo que nós vimos, o que é que é interessante aqui para finalizarmos o nosso material? Você colocar todo o conhecimento das quatro webaulas que você teve dentro da carta, porque é que dá para você enfatizar todo o material estudado, abordado, palavras cognatas, observar os radicais, os sufixos, os prefixos, os grupos nominais, observar as palavras cognatas, as falsos cognatas que contêm no texto da carta também, e fazer uma síntese geral do conhecimento que você, junto comigo, construímos nestas aulas. Então, o que eu quero falar para você neste exato momento é que você precisa estar se sentindo a cada aula mais seguro, mais organizado, mais estruturado. A cada momento que você parar o tempo para sentar e estudar, olhar o seu material, abrir os links, fazer o que está proposto lá. Tem links adicionais para que você possa enfatizar e melhorar e ir subindo o nível de conhecimento. Então, o que eu quero te convidar, nosso querido aluno de gestão pública, é que você faça as atividades. Nós estamos junto a você nesta caminhada de conhecimento. Obrigada por estar conosco mais uma vez e goodbye! Educação à distância, mudando realidades. E aí E aí Vamos lá.